E nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 melhores combinações de cores pra você usar na cozinha. Então pra você escolher uma que funciona melhor aí com o estilo que você gosta. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações pra você. Quando a gente vai criar uma paleta de cores pra um ambiente, a gente tem que entender por onde que a gente vai partir. Em alguns casos já existe piso, já existe um revestimento nas paredes, e aí você tem que considerar essas cores no ambiente como um ponto de partida. Ou se não, você pode considerar o móvel, escolher a cor dos móveis que são itens grandes, né, da gente usar no ambiente. E aí encaixando as outras cores, os outros revestimentos. Não existe uma regra, vai depender do que funciona melhor pra você. Em alguns casos até mesmo é bom considerar qual seria o ponto de destaque. Então se você vai ter uma cor diferentona no armário, ou talvez numa parede, esse é o ponto de partida e os móveis a gente vai encaixando as outras cores. Então depende de cada caso, eu vou mostrar algumas opções aqui pra vocês. Se o piso aí da sua cozinha ele já era um tom de amadeirado, eu evitaria subir com o móvel, com aquele armário de baixo, também no amadeirado. Não é que não pode, é que eu evitaria. A textura da madeira já é uma informação, que traz aconchego e tudo mais, e a gente não quer sobrecarregar o ambiente com isso. E quando a gente deixa apenas num elemento maior, por exemplo, de piso, ele acaba sendo o destaque do ambiente, né, a gente não tem tanta briga de textura, talvez até mesmo de cores de amadeirados. Então geralmente quando a gente tem esse piso amadeirado, eu subiria, por exemplo, com um tom de cinza. Fica muito legal pra gente ter esse pequeno contraste, né, do piso com esse armário. Ok, então você tem esse piso amadeirado, subiu com o cinza, e aí a pedra, você pode colocar uma pedra branca e também a parede ser num revestimento branco. Isso vai dar uma aliviada nessas cores do ambiente, deixar um pouquinho mais leve. E aí o armário de cima, você pode sim seguir com o mesmo cinza do armário de baixo, ou você pode fazer um joguinho com uma cor diferente, seja um rosa, pode ser também a textura do amadeirado. Então tem essas variações. Eu adoro fazer essa brincadeira dos armários de baixo, com uma cor e um de cima em outra, trazer esse contraste, assim, acaba deixando o ambiente mais contemporâneo. Se você tá gostando dessas dicas e dessas inspirações, já aproveita e curte o vídeo. E aí se você tem um piso frio, por exemplo, num tom de cinza, piso frio é, por exemplo, porcelanato, tá? Você tem esse porcelanato num tom de cinza, e o armário, você quer trazer amadeirado. Tudo bem, você pode trazer essa madeira, já que o piso é frio, a madeira compensa, essa informação e traz um pouquinho de aconchego. E nessa parte de bancada, dá pra colocar, por exemplo, um tom de branco, pra trazer uma certa leveza. Nos armários de cima, se você quer deixar num branquinho também, fica legal, sabe? A gente tem a parte de baixo com o maior peso visual, digamos assim, e a parte de cima super leve, talvez um nicho na amadeirada, também compõe super bem. E claro, se você gosta de um toquinho de cor, talvez essas cores mais clarinhas, mais pastel, assim, você pode colocar um tom de azul, um tom de rosa. O piso amadeirado, ele também funciona super bem com esses tons claros de rosa, azul, verde, esses tons mais pastel, assim, fica muito legal, porque ele quebra um pouquinho. Às vezes a gente pode relacionar essa cor com uma coisa mais infantil, né? Porque por muito tempo essas cores foram usadas em ambientes infantis. E quando a gente traz a madeira, acaba cortando essa linha mais infantil e deixa o ambiente, talvez, mais leve, mais divertido. Então a gente pode, assim, fazer esse mix, talvez com a bancada branca ali. Se você gosta de contraste, você pode colocar essa pedra preta e os armários no azul, por exemplo, é uma combinação muito bonita. A gente sabe que o granito preto é uma ótima opção pra quem quer economizar um pouquinho, quer ter uma pedra ali na bancada, mas não quer ter, por exemplo, um quartzo, que é um investimento um pouquinho maior, né? Então a pedra preta é uma ótima opção, sim, tem uma durabilidade excelente, uma qualidade também excelente. E se a gente tem essa pedra preta na bancada, você pode colocar os armários de baixo também num tom escuro. Deixa pra colocar essa cor escura, pesada, na parte de baixo do que na parte de cima, tá? Então embaixo você pode colocar um cinza bem escuro, um tom de preto, também fica bem moderna. E a parte de cima, se você quer trazer uma leveza, então digamos que você queria muito ter uma pedra branca, mas viu que o valor fica um pouquinho salgado, e vai manter a pedra preta embaixo, em cima você pode colocar a cor branca, os revestimentos da parede, branquinhos, pra dar uma aliviada nessa cor escura que tem esses armários. A gente pode sim trabalhar com esse contraste de claro escuro, porque o tom claro acaba compensando, né? Esses armários no cinza escuro ou no preto, então dá pra fazer essa brincadeira de tom, sim. Eu gosto muito de, quando eu trabalho com tons de cinza, tons de preto e até mesmo tons de branco, trazer um toque de amadeirado no ambiente. Pode ser, por exemplo, num nicho que você tem ali, justamente pra deixar esse ambiente mais acolhedor, mais quentinho, não ter só informações desses tons. Claro, são neutros, são super corinhas, mas a gente gosta desse toquinho de madeira, né? Deixa mais aconchegante, traz essa sensação de aconchego mesmo. E se você tá procurando mais dicas e ideias de decoração, no meu Instagram, arroba Pamela Andelaim, ela sempre tem conteúdo extra por lá. Uma cor que tá super em alta, né? Nesses últimos... Acho que veio do ano passado, pra esse também tá muito forte, que é tons de verde. A gente tem uma variação muito legal de tons de verde, pra colocar, por exemplo, nos armários da sua cozinha. Você pode colocar um tom de armário escuro, um verde escuro nos armários de baixo. O chão, o piso pode ser um amadeirado. E da bancada pra cima, da pedra da bancada pra cima, um branquinho. Pra dar essa suavizada, tanto no piso, quanto nos armários, né? A gente sabe que o amadeirado e o verde combinam muito, né? São cores da natureza mesmo. Então fica muito legal, traz essa sensação de paz mesmo no ambiente. Outra forma também seria você ter, de repente, um piso cinza nesse chão, né? Pode ser, por exemplo, um cimento queimado, essa textura mais assim. A bancada também, ela pode ser, por exemplo, um cinza escuro. E na parede você tem o branco, o preto e o amadeirado lá na parte de cima. Olha como sempre tá casando, né? A madeira com esse tom de verde. Não precisa necessariamente ser no chão, né? No piso, você pode trazer esse amadeirado, talvez no nicho ou nos armários inteiros lá de cima. E se você não pode trazer esse amadeirado nos móveis ou nem no piso, você também poderia colocar alguns itens decorativos pra trazer essa textura pro ambiente. E claro, a gente colocar uma textura diferente, né? Cores mais chamativas no revestimento da parede é sempre arriscado. Porque o investimento pra você trocar revestimentos de parede é maior, né? É mão de obra. Então, nem sempre é a melhor opção colocar cores ali. Mas se você se identifica, de repente, muito com um estilo de revestimento, com as cores também que tem nesse revestimento, eu acho que tudo bem, sabe? O importante é você mostrar a personalidade ali no espaço. Então, se for através dos revestimentos, tudo bem. Aqui tem também algumas inspirações que eu gosto bastante. A gente vê que esse revestimento chamativo ficou na parede. E aí, os móveis, eles vêm mais suaves mesmo, em cores neutras, como cinza, bancada branca, talvez um nicho aqui no amadeirado, também um piso mais neutro, mais leve. Eu roubei um pouquinho nessa, porque tem outra inspiração que eu também gosto bastante, que tem esse verde, esse detalhe de verde, de rosa, verde escuro, na parede também. São cores mais chamativas ali. E a gente tem o amadeirado na parte de baixo dos móveis, ó, madeira e verde, como vai conversando sempre. E em cima eles colocaram um tom de cinza, justamente pra dar, sabe, uma suavizada nessa informação de textura, né? Tem essa estampa, digamos assim, desse revestimento. Então, acho que ficou muito legal. E se funciona pra você com o estilo que você gosta, acho que vale a pena apostar. E aqui eu mostrei algumas combinações que eu adoro fazer em cozinhas e super recomendo. Acho que dependendo do estilo e o que cada pessoa se identifica, sabe? Pode seguir por um caminho ou por outro. Aqui tem várias opções. Inclusive, gente, esse meu amor por cores se estendeu e eu escrevi um livro pra vocês, contando algumas dicas de como escolher corpos móveis e revestimentos da cozinha. Então, esse livro, ele vai ser lançado em breve, entre março e abril. Aí a gente não tem uma data específica, mas vai ser por ali. Esse é um livro que eu montei exatamente como eu faço os vídeos aqui pro YouTube. Eu quis trazer um livro que imprimisse bem esse estilo de passar conteúdo. Então, esse livro vai ser muito ilustrado, gente. Vai ter muito, vão ter muitas, muitas imagens. Pra mostrar tudo que eu quero explicar pra vocês, eu gosto sempre de apontar aqui e ali. Quando a gente vê as imagens, a gente consegue entender melhor isso, né? Tá ali na imagem, tá? Assim, é o melhor exemplo possível. E no livro a gente vai ter muito, eu brinquei muito com várias cores, texturas, fiz vários testes. E é legal de ver isso, no livro vocês vão ter todo esse acesso a essas imagens. Esse é um tema que eu sempre recebi muitas dúvidas de vocês, tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram. Como nas consultorias de decoração também, como combinar as cores, a cozinha, qual cor que eu combino com qual, qual cor que eu escolho pra bancada, pra parede e tudo mais. E nesse livro eu reuni todos os truques, as dicas que eu uso, né? Pra usar na hora de imobiliar e decorar a cozinha. Lembrando, pessoal, que esse primeiro livro, ele é focado na cozinha. De repente, se vocês gostarem muito, a gente pode desenvolver pra outros ambientes da casa. Se você tem interesse no livro, aqui embaixo, na descrição, tem um link. E você pode cadastrar o seu e-mail. E ali eu vou avisando vocês por e-mail sobre a data de lançamento e mais informações. Vai estar tudo no e-mail explicadinho. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com a sua família. Um beijo e tchau! Tchau!